É-nos pedido para simplificarmos r elevado a 2 terços vezes s ao cubo, tudo elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 20r à quarta vezes s à quinta. Isto parece um pouco assustador, mas se resolvermos passo a passo, não deve ser assim tão mau. Vamos começar por olhar para esta expressão aqui, onde temos este produto elevado ao quadrado. Sabemos que, em alternativa, podemos elevar cada fator ao quadrado e depois multiplicá-los. Então, isto vai ser o mesmo que r elevado a 2 terços ao quadrado, vezes s ao cubo ao quadrado. Agora vamos olhar para esta raiz. Ter uma raiz quadrada é o mesmo que elevar o que está lá dentro a 1 meio. Então, isto é igual a... Multiplicamos este termo. Deixem-me fazer isto noutra cor. Esta parte aqui é o mesmo que 20. Em vez de escrever 20, vou escrever 20 como o produto de um quadrado perfeito e de um número que não é um quadrado perfeito. Então, 20 é o mesmo que 4 vezes 5. É parte do 20. Vezes r à quarta, vezes s à quinta. Também vou escrever s à quinta como o produto de um quadrado perfeito e de uma expressão que não é um quadrado perfeito. r à quarta é, obviamente, um quadrado perfeito. A sua raiz quadrada é r ao quadrado. Vamos escrever s à quinta de forma semelhante. s à quinta pode ser escrito como s à quarta vezes s. s à quarta vezes s é igual a s à quinta. E, claro, tudo isto tem de ser elevado a 1 meio. Vamos simplificar isto ainda mais. Se levarmos qualquer coisa a 2 terços e depois ao quadrado, podemos simplesmente multiplicar os expoentes. O que quer dizer que este fator aqui pode ser simplificado como r elevado a 4 terços. Como forma de revisão, lembrem-se que elevar qualquer coisa a 4 terços pode ser visto como calcular a sua raiz cúbica. Elevar a 1 terço é o mesmo que calcular a raiz cúbica. E depois elevar à quarta, ou podem elevar à quarta e depois calcular a raiz cúbica. Ambas as formas são válidas para calcular qualquer coisa elevada a 4 terços. Então, temos r elevado a 4 terços vezes s ao cubo vezes 2, ou seja, s à sexta. Agora, podemos elevar cada um destes fatores a 1 meio. Deixem-me usar um código de cores. Vezes, ao fazermos isto já não precisamos do parênteses, vezes 4 elevado a 1 meio, vezes 5 elevado a 1 meio. É este termo aqui. Vezes r à quarta elevado a 1 meio, vezes, estou a ficar sem cores, vezes s à quarta elevado a 1 meio. Estamos a elevar cada um destes fatores a 1 meio. Vezes s elevado a 1 meio. Há muitas formas de desenvolvermos a partir daqui, mas aquilo que deve saltar à vista é que existem alguns quadrados perfeitos. e estamos a elevá-los a 1 meio. Estamos a tirar as suas raízes quadradas. Deixem-me simplificá-los. Este 4 elevado a 1 meio é o mesmo que 2. Estamos a tirar a raiz quadrada de 4. 5 elevado a 1 meio... Bem, 5 não é um quadrado perfeito, e por isso vamos deixar como está. Raiz quadrada de 5. r elevado à quarta elevado a 1 meio. Isto é 4 vezes... Há duas maneiras de resolver isto. 4 vezes 1 meio é 2. E por isso isto é r ao quadrado. Ou podemos dizer que a raiz quadrada de r à quarta é r ao quadrado. Então, isto é r ao quadrado. Da mesma forma, a raiz quadrada de s à quarta, ou s à quarta elevado a 1 meio, é s ao quadrado. E isto é s elevado a 1 meio, e vamos reescrevê-lo simplesmente como a raiz quadrada de s. Ficamos com isto. Vamos ver o que podemos fazer mais. Deixem-me escrever os restantes fatores. Temos r elevado a 4 terços vezes s à sexta, vezes 2 vezes a raiz quadrada de 5, vezes r ao quadrado, vezes s ao quadrado, vezes a raiz quadrada de s. Há algumas coisas que podemos fazer aqui. Podemos combinar estes fatores com s. Vamos fazer isso. Ou melhor, vamos escrever primeiro o 2, o 2 à esquerda. Ficamos com 2 vezes... Vamos olhar para estes fatores com s aqui. Temos s à sexta vezes s ao quadrado. Quando nos dizem para simplificarmos, podemos interpretar isto de várias formas. Por exemplo, vamos dizer que s à sexta vezes s ao quadrado é s à oitava. 6 mais 2 é 8, vezes s elevado a 8. Agora, isto é interessante, porque depende do considerarmos ser uma simplificação. Temos r elevado a 4 terços vezes r ao quadrado. r elevado a 4 terços vezes r ao quadrado. r elevado a 4 terços é o mesmo que r elevado a 1 e 1 terço. Isso é o mesmo que 4 terços. Então, 1 e 1 terço mais 2 é igual a 3 e 1 terço. E por isso podemos escrever vezes r elevado a 3 e 1 terço. Isto está um bocadinho inconsistente, porque aqui resolvi juntar todos os termos com r. E aqui, com o s, estou a separar o s elevado a 1 meio dos outros s. Podemos brincar um pouco com isto, porque são todas expressões válidas. Já tratámos do 2, já tratámos destes dois s, já tratámos dos r, e agora temos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de s. Se quisermos, podemos juntá-las, mas para já não vou fazê-lo. Vezes a raiz quadrada de 5, vezes a raiz quadrada de s. Há duas formas de desenvolver isto. Se não gostarmos de ter uma fração em expoente, podemos desdobrá-la, ou então podemos agarrar nesta raiz e juntá-la à potência de expoente 8. Porque sabemos que isto é o mesmo que s elevado a 1 meio. Vamos fazer isto das duas formas. Se quisermos juntar todas as bases iguais, podemos escrever isto como 2 vezes s elevado a 8, vezes s elevado a 1 meio. Então, s elevado a 8 e s elevado a 1 meio, isso seria 2 vezes s elevado a 8. Posso escrevê-lo como decimal. 8,5. 8 mais... Podem ver isto como s elevado a 0,5. Isto é 8,5. Vezes r elevado a 3 e 1 terço. Estou a misturar notações. Tenho uma notação decimal e depois tenho uma notação fracionária, misturadas com a notação de numerais mistos, vezes a raiz quadrada de 5. Isto é uma simplificação possível. Reduzi o número de fatores ao mínimo. Outra simplificação, se não quiserem ter estes expoentes fracionários, vou fazer isto de outra cor. Isto são tudo expressões equivalentes. E, por isso, depende também de nós decidirmos o que é simplificar. Podem escrever isto como 2 vezes s à 8, e, em vez de escrevermos r elevado a 3 e 1 terço, podemos escrever r ao cubo vezes a raiz cúbica de r, que é o mesmo que r elevado a 1 terço. Podemos escrever r ao cubo vezes r elevado a 1 terço. r elevado a 1 terço é o mesmo que a raiz cúbica de r. E depois temos a raiz quadrada destes dois, ambos elevados a 1 meio. E podemos dizer vezes a raiz quadrada de 5s. Eu gosto mais deste aqui à esquerda. Para mim, está mais simplificado porque juntámos todas as bases. Tínhamos estes dois números, juntámos todos os fatores s e todos os fatores r. Este é mais complicado. Temos uma raiz cúbica, temos uma raiz quadrada e temos os s e os r separados. Eu escolheria este da esquerda se alguém me dissesse para simplificar como eu quisesse.